O Senado aprovou ontem à noite a medida provisória que combate fraudes na Previdência, faltando poucas horas para o fim do prazo. A repórter Selma Dias tem os detalhes desse e de outros assuntos que estão na pauta do Congresso. Oi Selma, bom dia. Foi uma segunda-feira atípica lá no Senado, né? Oi Carla, bom dia a você e a quem nos assiste. Isso mesmo, viu? Casa cheia lá no Senado. A MP que combate fraudes no INSS foi aprovada com 55 votos e apenas 12 senadores votaram aí contra essa matéria que seguiu então para a sanção presidencial. Ela já é considerada ali uma mini-reforma da Previdência porque traz a previsão de economia de 10 bilhões de reais por ano, com a revisão dos benefícios dos segurados e também a restrição do pagamento de auxílio-reclusão apenas a presos em regime fechado. Era uma medida importante para o governo, por isso o presidente Jair Bolsonaro agradeceu pessoalmente o esforço concentrado dos senadores. E aí, com a votação de ontem, o Congresso concluiu a análise das MPs que estavam prestes a perder a validade e o foco volta novamente então para a reforma da Previdência. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai estar lá na Câmara hoje à tarde falando sobre os impactos financeiros e econômicos da proposta e tem a previsão também de o relator concluir até quinta-feira a análise das emendas apresentadas e trazer para a gente o relatório final tão aguardado aí que ele prometeu entregar até o dia 15 deste mês. É isso, Carla, eu volto com você. Obrigada, Selma, pela sua participação. E aí, para vocês? E aí E aí